Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre três sinais que a sua manifestação está mais próxima do que você pensa. E também, logicamente, você vai entender como saber se você está manifestando, está cocriando a sua nova realidade, que muitas vezes você fica na dúvida, né? Será que está dando certo? Será que não? E essa dúvida, na verdade, se você alimentá-la, ela vai cada vez mais crescer. Muitas vezes, na verdade, você vai criar um medo desnecessário, às vezes até mesmo uma, a gente fala de falsa percepção, né? Você começa a ter certeza, mas do nada, às vezes até mesmo no mesmo dia, você começa a duvidar de você e de tudo que está acontecendo de bom, e na maior parte das vezes você vai desistir do seu próprio caminho, tá bom? Primeiro sinal que sua manifestação está mais próxima do que você pensa, né? Então, basicamente, das suas cocriações, é basicamente você está agindo, criando novas oportunidades. Isso tem a ver com todas as partes da sua vida. Então, imagina assim, profissionalmente falando, provavelmente no seu trabalho, você já tem desempenhado novas funções, novas tarefas. Talvez você tenha sido realocada, realocado de área. Talvez você já esteja, ou foi, né? Participou de uma transição de carreira, você mudou de empresa, você mudou de cargo, foi promovida, foi promovido. Ou mesmo se não aconteceu isso ainda, você está trabalhando para que isso aconteça. Caso você tenha uma empresa, ou mesmo trabalhe em mais de um local, você também quer estar desempenhando isso ativamente. Com certeza você está buscando oportunidades para você ganhar mais, oportunidades, às vezes, para você ter novos desafios, né? Além disso, você conhecer skills novos, habilidades novas que você ainda não domina, em relação até mesmo à comunicação, persuasão, talvez até mesmo num componente técnico, às vezes de engenharia, às vezes de alguma área específica, às vezes até mesmo de beleza, de arte, de estética. Outro aspecto também, você vai perceber que você está gerando novas oportunidades, você pode até mesmo nesse processo mudar de cidade, mudar de país, você trabalhar remota, remoto, né? Em relação a uma empresa internacional, de vários aspectos, né? A gente pensa em relação tanto ao mercado de trabalho, que nós denominamos assim, mas você está sempre buscando algo novo, e isso, na verdade, desperta dentro de você um interesse maior. Então, isso já desperta dentro de você que você está querendo manifestar algo novo. O trabalho em si, ou o que nós denominamos como profissão, reverbera muito a maneira que você se enxerga, no espelho até. Se você se enxerga em uma pessoa que não tem muitas qualificações, a gente vê isso até mesmo na maior rede profissional do mundo, o LinkedIn, né? Por exemplo, se a gente pega um currículo de uma pessoa lá, e você deve ter um perfil lá, se você não tem, você sabe o que eu estou falando, é o LinkedIn, a maior plataforma profissional do mundo. Imagina assim que você tem as suas habilidades, os locais que você trabalhou. Você vê que várias pessoas que têm, às vezes ganham mais, ou mesmo têm mais oportunidades, elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. E basicamente é nesse sentido que eu quero dizer para você. Uma pessoa que se limita em relação ao salário, é muito difícil ela manifestar. Não que ela não vá manifestar, mas ela tem um componente limitador da mente subconsciente. Ela acredita ou ele acredita que só pode ganhar aquilo. E se ela acredita ou ele acredita que só pode ganhar aquilo, ela acha ou ele acha que, na verdade, só pode trabalhar ali. E aí que está errado. Porque na maior parte das vezes, o que você tem a chance, todos os dias, de procurar outras oportunidades. Mesmo que tenha crise econômica, mesmo desemprego, ou mesmo qualquer tipo de componente externo. Eu sempre falo isso porque muitas pessoas começam a criar justificativas. Não, Diego, você não sabe da minha situação. Você não sabe o que está acontecendo no meu país, ou mesmo no meu bairro. Lógico que eu sei, porque isso não é algo novo. Repetiu-se e vai repetir e repete ao longo da história da humanidade. Sempre houve desemprego. Sempre houve, por exemplo, alguns componentes em relação à história da humanidade que estão se repetindo agora. Não tem nada novo. O grande lance é a sua velocidade de reação. Por isso que eu estou falando. O primeiro componente que reverbera, uma pessoa que está já manifestando, não que vai manifestar, mas que está manifestando. Talvez eu possa falar em escalas. Tem pessoas que estão o quê? 10% manifestando profissionalmente. Ela vai, mas será que eu não vou me arriscar muito? Como tem aquelas pessoas que também se arriscam mais. E isso a gente pode até entender em componentes, vamos pensar até em investimento financeiro. Tem aqueles perfis. Provavelmente você já deve ter feito um teste de perfil de investidor. Então tem aquele perfil mais conservador, perfil moderado, um perfil mais agressivo. Talvez, se você não fez, procura na internet qual que é o seu perfil de investidor. E aí você vai ter o seu. Tem gente que prefere, às vezes, títulos públicos. Tem gente que prefere fundos de investimento, ou mesmo CDI, CDB. Como tem gente que prefere mais ações. Então depende de pessoa para pessoa. Depende muito também das suas experiências profissionais. Daquilo que você foi ensinado na sua família a investir. E, consequentemente, isso vai reverberar dentro de você o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Então é muito importante você prestar atenção nisso em relação a quem você é. E isso, na verdade, só vai despertar o seu nível em relação à manifestação. Segundo sinal, que na verdade sua manifestação está mais próxima do que você pensa, tem a ver com o que você, na verdade, entende em relação às suas próprias transformações. A gente pode dizer que seria uma auto-percepção. Ao invés de você perceber o mundo ao seu redor, você vai começar a notar dentro de você as diferenças. E como você vai notar isso? Seu corpo. Você dá valor ao seu corpo? E não é só auto-estima barata. Mas você se considera uma pessoa bonita, esteticamente falando. Independente se você estiver acima do peso, ou abaixo do peso, o que você gostaria. Mas, imagina assim, se você valoriza o seu corpo no momento que você está atualmente, é mais fácil de você entender se você teve transformação ou não. Porque no passado, provavelmente, você não se amava desse jeito. E aí, no caso, você vai ver que você está manifestando algo novo. O corpo, eu só estou dizendo que é um exemplo prático, porque todos os dias você se vê no espelho. E aí, a mesma coisa vai ser a quantidade de dinheiro que você tem no banco, que você vai ver tudo isso todo dia. A quantidade de cursos, treinamentos que você está fazendo. Há um ano atrás, como que você era? Há cinco anos atrás, como você era? Como que você está agora desempenhando suas funções e basicamente buscando novos conhecimentos? A sua auto-percepção é muito útil, porque você vai compreender que os seus pensamentos mudaram ao longo do processo. A forma que você entende a si mesmo, a si mesmo, mudou. E isso, na verdade, é uma das coisas que mais te frustram, porque é difícil, às vezes, você tentar explicar isso para as outras pessoas. Porque elas não te compreendem, elas não acham que alguma coisa mudou. Às vezes, elas podem até falar, nossa, você emagreceu. Ou mesmo, nossa, você engordou. Coisas que as pessoas adoram falar, mas não faz nenhum fundamento, muitas vezes. Mas, enfim, cada um fala o que quer, não é verdade? É liberdade de expressão. O grande lance é que você vai perceber que alguma coisa tem de diferente. E essa auto-percepção, ela vai retroalimentar principalmente a sede pelo conhecimento, a busca de novas oportunidades. Se auto-perceber, não é algo tão óbvio, tá? Porque se fosse óbvio, as pessoas não procurariam no externo, por exemplo, drogas, medicamentos, às vezes até tipos de ganância, né? Então, luxo pelo luxo, dinheiro pelo dinheiro, que é a ganância, né? Poder por poder. E não se preocuparem, por exemplo, com a parte interior. Se for pensar quantas lições espirituais, lições mentais, livros sobre isso que a gente tem, até hoje sendo lançados, porque a grande maioria da humanidade ainda não entendeu o recado. Então, não é algo tão distante, ou mesmo tão avançado assim, se nós pensarmos. Muitas vezes as pessoas, elas esquecem disso. Elas não dão valor a essa simplicidade da sua auto-percepção. E aí, no caso, é muito difícil manifestar, porque se você não se percebe, como que você pode perceber o que está acontecendo na sua vida, né? Você vai continuar o quê? Surda, cega, muda, muitas vezes até mesmo sem noção dos seus sentidos. Porque basicamente você não está dando valor àquilo que já está acontecendo. E o universo, ele contempla, na maior parte das vezes, a existência contempla, na maior parte das vezes, as pessoas que estão vendo os sinais. Porque fica mais fácil. Fica mais fácil para mostrar, porque você está entendendo o jogo. Inclusive o jogo do governo oculto por trás de tudo, que está acontecendo ainda na humanidade. Você começa a entender que existe alguma coisa por trás. Então essa auto-percepção vai te ajudar muito nessa construção, não só de agora, mas no longo prazo. E a cada dia que você desenvolver isso, mais fácil vai ficar para você entender o jogo e como que você pode melhorar em relação à sua própria vida. O terceiro sinal, que a sua manifestação é mais próxima do que você pensa, você começa a ver os sinais. E aí no caso, ver os sinais não são só sinais que você estava esperando. Mas você vai começar a ver sinais os quais você não estava esperando. E é esses sinais que na verdade eu quero reiterar aqui, dar um valor muito grande. Porque você vai começar a ver números parecidos. E isso não vai acabar se você continuar a sua frequência vibracional alta, com as suas emoções trabalhando, sua inteligência emocional. Tem muitos cursos nossos sobre isso, vídeos, podcasts sobre isso. Além disso, você vai ver pessoas diferentes aparecendo, às vezes por, eu vou dizer, por segundos na sua vida, falando uma coisa importante e depois elas vão sumir. Ah, Diego, então esse é o guia espiritual, é o mentor espiritual? Não necessariamente. Na verdade, existem pessoas como você que também vibram a mesma frequência vibracional, mas às vezes você não as conhece. Às vezes você vai perceber, ao longo da sua vida, no seu WhatsApp ou redes sociais, pessoas voltando a você e te agradecendo por alguma coisa. E você não vai estar preparado, preparado para receber aquilo, porque você não imaginava que isso poderia acontecer. Que é o desconhecido, que é basicamente o mundo real. O mundo que na verdade que você imagina, que você conhece, não é o real. A percepção não é a realidade. Então, você vai ver aqui, vão acontecer algumas situações, até mesmo talvez viagens que vão aparecer, locais os quais você vai frequentar. Às vezes até mesmo você vai sair para se divertir com os amigos e amigas, e aí você vai ver, nossa, esse lugar bonito, eu nunca conheci esse local. Ou mesmo, às vezes até o contato com a natureza, você quer dar um tempo para você no final de semana. Você vai para algum local, porque ouviu falar que é bom, ou mesmo alguém te indicou, e você começa a ver, caramba, nossa, e aí você tem uma experiência, como se fosse uma experiência espiritual, uma experiência quântica, eletromagnética naquele local, e você percebe, caramba, vai dar certo, porque eu acredito. Se eu estou aqui é porque tem algum sinal. E você começa o quê? Ao invés de menosprezar os sinais que estão aparecendo, você começa o quê? É como se fosse um tiar, né? Então você vai, como fala, cozer, né? Então você vai basicamente costurar a interligação entre tudo o que está acontecendo com você agora. Para algumas pessoas vai ser fácil, mas ser mais rápido. Para algumas vai demorar um pouquinho mais, porque depende, tem a repetição, né? A repetição é a mestra da perfeição. E todos os sinais vão sendo mostrados, porque é assim que a existência funciona, né? Ela faz com que todos os dias você acorde de uma maneira que você consiga enxergar a sua importância dentro do todo. Mas às vezes tem gente que está mais acordada, tem gente que não. E essa aqui é a grande novidade, a grande esperança que o universo tem todos os dias, nessa realidade, nessa dimensão, de você acordar, abrir os olhos de verdade, não só abrir os olhos físicos, mas os olhos mentais, né? Principalmente, a gente fala isso muito no ocultismo, né? Como alquimista, eu sempre falo muito disso, para que você consiga enxergar isso de uma maneira geral e conseguir transformar e manifestar todos os dias. Não só um dia só, mas todos os dias você está manifestando, tá? Se você quer alguma ajuda em relação a isso, clica no primeiro link da descrição, que tem um curso nosso especialista em relação a isso. Basicamente é muito fácil, é só clicar aqui no primeiro link na descrição, você vai ver aqui no podcast ou no vídeo, para saber mais sobre ele, tá bom? Desejo para você um excelente dia, de muita luz e prosperidade para você. Forte abraço, nos vemos nos próximos vídeos e podcasts. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.